Pôr-me o pão aí, chapa de pão Dá-se uma lambada, vem comer à mão Dá-se uma lambada, vem comer à mão Ok, continua Ainda falta bastante, eu só canto o último Então anda para a frente, Gonça Não queres repetir este? Então repete este, repete este É melhor não ter esforço Então põe-nos aí Eu consigo ler É porque vem seu olhar Não sei se é essa Não Vens puxar para trás Eu já puxei, é a seguir ao sol né Sim Prontinho, não é É que isto só anda 30 a 30 segundos